Música Ministro de Justiça ameaça ato processo funcionário Broker Sira e a notariado. Ministro de Justiça Sérgio Arnai Ratolhe Hirakne relaciona a informação que espalha a mídia social que ataca da unha moça funcionário Broker Barak e a notariado que cobra osan vai enxerar a cidadão Sira atutrata passaporte. Sérgio Arnai Ratete, governo se ele permite qualquer agente no funcionário que é uma caça e Broker e o Ministro de Justiça, liu liu e a notariado. A unha tete nem zero tolerância vai enxerar a unha agente funcionário Sira Rototo se ele for convencer a unha agente funcionário Sira Rototo e se ele for convencer a unha agente funcionário, se ele for convencer a unha agente funcionário Sira Rototo e se ele for convencer a unha agente que ataca a participação do Ministério Público e do Timor-Leste do Estado de Direito Democrático. Sérgio Arnai Ratuer da unha e a parte monta unha e a uma unha notariado que apoia o acompanhamento do Serviço Funcionário Sira e a notariado. Eu tenho que ter acompanhamento, desculpa, mas eu tenho que ter acompanhamento. E eu tenho que ter a sociedade para a prestação de serviços de qualidade, mas a gente tem que ter a prática irregularidade e mais ilícitos, nem a gente vai admitir. Do aeroplano, tempo badal, a máquina imprime na caderneta Passaporte de Rucinação Finlândia, seitou e Timor-Leste, onde facilita-se de dar um roto a tutrata Passaporte de Rucinação Finlândia. Orçamento nebe governo aloca onde só a máquina refere a moto que tocam rua resim. Aginalola, Jacinto Fuga, Giamen.